Agora a gente vai ao vivo com a Bruna Leão, que está lá na PPM, que vai trazer detalhes sobre o termo de adesão do Pacto pela Educação. Bom dia, Bruna. Que informações você tem pra gente? Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. Olha, o Pacto pela Educação faz parte do programa Acelera o Seduc e tem por objetivo unificar o calendário escolar das crianças, tanto aqui na capital quanto nos municípios, tá certo? Além de estabelecer metas compartilhadas de ensino. Aqui ao meu lado está o secretário de Educação, Austin Bandeira, que vai explicar melhor pra gente. Secretário, explica pra quem está em casa a importância do Pacto e de que forma ele vai impactar na educação das nossas crianças. Bom dia, Bruna. Bom dia, Stefânia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. A solenidade de lançamento do Pacto pela Educação ocorreu em maio. Hoje nós estamos aqui na PPM, sendo muito bem recebidos pelo presidente Toninho de Caridade, para fazermos um grande ato de adesão, de assinatura dos municípios ao pacto. Aqui eles vão assinar três termos de convênio. Um são as diretrizes gerais do pacto e os outros dois são o novo programa estadual de transporte escolar. O Estado está repassando um valor maior para os municípios, para que os municípios possam, compartilhando rotas, transportar também os alunos da rede estadual junto com os alunos da rede municipal. Assim a gente consegue melhorar esse serviço tão importante para fixar o aluno na escola, levá-lo à escola, fixá-lo na escola, reduzir a evasão, reduzir distorção e idade séria. E o outro termo de convênio é o que a gente chama de bloco das ações estratégicas. Os municípios se comprometem a unificar o calendário escolar da rede municipal com o da rede estadual, cumprir as metas educacionais estabelecidas pelo Estado, adotar a ferramenta de gestão escolar que a Seduc adota ou homologada pela Seduc. Enfim, uma série de outras ações para que os municípios possam ter acesso a material didático, a mobiliário doado, concedido pelo Estado às redes municipais. Assim a gente consegue alinhar o nível de qualidade, de excelência da política pública educacional entre os municípios e o Estado, instituindo o que a gente tem chamado de sistema estadual de educação. E contribui, portanto, para uma melhora da qualidade do ensino-aprendizagem em sala de aula, tanto na rede estadual como nas redes municipais. O secretário, o senhor também falou da questão de melhorias no transporte escolar, é isso mesmo? Exatamente. Um dos braços, uma das frentes do Pacto pela Educação é o novo programa estadual de transporte escolar. Nós estamos aumentando o valor de repasso aos municípios, para que os municípios assumam o transporte também dos alunos da rede estadual e não só dos alunos da rede municipal. Além disso, estamos instituindo um sistema de monitoramento das rotas com geolocalização, para que a gente possa monitorar, fiscalizar o cumprimento de todas as rotas e nenhum aluno fique sem transporte escolar. E, além disso, um canal para avisos, para eventuais denúncias em relação à qualidade do transporte, para que a gente possa fazer essa intervenção de forma imediata, em parceria com os municípios. Está certo. Muito obrigada, secretário. Stefânia, por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Está certo, Bruna. Muito obrigada por essas informações super importantes para a gente, viu, querida? Um abraço para você. Obrigada. Obrigada.